A mente é uma arma poderosa, ela pode nos escravizar ou nos fortalecer Ela pode nos mergulhar nas profundezas da miséria ou nos levar às alturas do êxtase Aprenda a usar o poder da mente com sabedoria A vida apresenta muitas dificuldades, muitas possibilidades, oportunidades A vida pode ser bela, pode ser difícil E todos nós que passamos pela vida enfrentamos todo tipo de situações e dificuldades Tem pessoas que passam pela vida e crescem Porque tem uma mente aberta, uma mente que aprende com as circunstâncias adversas E outros são tão marcados pelas dificuldades, pelas dores que a vida impôs ao longo da sua história Que são pessoas que passam a vida inteira sofrendo, acreditando que a vida é ruim, que a vida é amarga E que tudo é exatamente desse jeito A diferença entre as pessoas tem a ver com a mentalidade delas Com a mente que eles têm Pessoas que ampliam a sua mente Que crescem, que aprendem com as circunstâncias E se valem das oportunidades para crescer São pessoas que vão fazer diferença nesse mundo E eu espero demais que você seja uma pessoa que faça a diferença A primeira lição, gente É Aprenda continuamente Que nós constantemente Devemos Estudar Devemos aprender Devemos estar o tempo inteiro Desenvolvendo a nossa vida Pessoas com uma mente ampla, gente São ávidas Para evoluir Elas não acham que elas alcançaram O conhecimento De que elas precisam Elas estão sempre querendo ir além Não se contenta Aliás, eu quero dizer que isso faz muito bem para o teu cérebro O teu cérebro, como qualquer outro órgão do seu corpo Quando ele não é usado Ele tende a adoecer Pessoas que param de ter atividades intelectuais Têm maior probabilidade De adquirir Alzheimer O aprendizado Ele amplia As nossas conexões Neurais O nosso cérebro É plástico Agora Eu não estou falando só Do ponto de vista da saúde Talvez você já tenha uma profissão Ou você domine Um talento Uma habilidade Que você acha que alcançou já O nível É o suficiente Mas nunca é o suficiente Sempre tem algo novo para aprender Eu quero sempre aprender algo novo Na minha vida Na minha vida pessoal Na minha vida profissional Na minha vida espiritual Por quê? Porque quem aprende Se desenvolve ampliamente E se torna uma pessoa Mais relevante Pessoas com uma mente ampla São aprendizes O tempo inteiro O tempo inteiro Eu posso estar aprendendo alguma coisa Então eu quero dizer para você Que na tua área profissional Não se considere um expert Seja alguém que queira aprender sempre Porque quando você amplia a sua mente Você adquire novos patamares Sabe qual é o erro de muita gente Que não prospera? Não estão abertos para aprender Não são humildes para admitir Que tem algo na vida Que precisam melhorar Então gaste tempo Em primeiro lugar Analisando qual é a área da sua vida Que você precisa melhorar Qual é a área na sua vida Que você precisa estudar Depois que você decidiu Qual que é aquela área Faça Dê o primeiro passo Procure mentores Procure pessoas que possam Agregar valor à tua vida Ao teu conhecimento A mente sempre pode ampliar A gente pode crescer Através da leitura Na vida espiritual Lendo a Bíblia Lendo livros Estudando cada vez mais Porque quanto mais Conhecimento você adquire Mais a sua mente Fica preparada Para a vida Dizem que a inteligência É a capacidade Que o indivíduo tem Para resolver Problemas inéditos Então a minha dica Para você Aprenda Estude todo dia Aproveite o seu tempo Para que a sua mente Tenha um repertório Ao longo da vida Que te dê condições De enfrentar as dificuldades E vencê-las Então A segunda lição Que a gente precisa Aprender Para ter uma mente Ampla É ouvir Com intencionalidade Ouvir Com intencionalidade É um ato De humildade Quando eu digo Ouvir com intencionalidade Eu estou dizendo Ouvir Prestando atenção Por que? Porque Ouvir Todo mundo ouve Ouvir com intencionalidade É dar atenção Aquilo que se faz E que por mais Que você saiba Você tem que estar Ouvindo com intencionalidade Porque quando você Ouve com foco Com intenção Você aprende Se você não ouvir Com vontade Com foco Você não vai aprender Mas quando você Ouve com intencionalidade Você vai Aprender Então isso significa Que isso é um ato De humildade Existem pessoas Herméticas Pessoas fechadas Pessoas que Ah, eu sempre fiz assim Então vai continuar assim São pessoas que não se abrem Para a vida Não se transformam Não desenvolvem Não progridem Por que? Porque são fechadas Para aprender Até mesmo O indivíduo instruído Pode crescer Em habilidade Ninguém Precisa Ficar a vida inteira Incorrendo No mesmo erro Por mais velho Que você seja Você pode aprender Então uma excelente maneira De você ampliar A sua experiência De vida É ouvir As pessoas Que tem expertise Que tem experiência Numa área Que tem história Naquela área De interesse Que você quer Aprender Então ouça Com intencionalidade Porque ouvir Com intencionalidade É um ato De humildade Em primeiro lugar Você tem que ser humilde Para saber Que não sabe tudo E se não sabe tudo Tem que aprender Eu sempre digo Que pessoas Que tomam decisões Sem ouvir Pessoas mais sábias Quebram a cara Se você quer Abrir um negócio Procure um empresário Para que ele te fale Sobre aquela área Se você está Com um problema Espiritual No teu relacionamento Matrimonial Procure um conselheiro Que é muito importante Ouvir alguém Que já tem experiência Corta caminho Mentores cortam Caminhos Para você Procure alguém Que já viveu Que já tem aquela experiência E pergunte a ele Quais são Os percalços Quais são as dificuldades E como eu posso Tornar O meu sonho Em realidade Hoje nós estamos Vivendo um tempo De uma competitividade Enorme Em todas as áreas Da tua vida profissional Em todas as áreas Aqueles que conhecem mais Saem na frente Mas o conhecimento Não vem por osmose Ele é buscado Então O ouvir Tem que ser Intencional Porque você pode Aprender com qualquer um Até com as pessoas Mais simples Você pode aprender Porque às vezes Porque às vezes A sabedoria Não está com os doutores Mas está com as pessoas Simples Então Deus quer que você se torne Um ouvinte Intencional No nível espiritual No nível espiritual Procure aprender Que não conhece Para transigir Para transigir São pessoas que perdem Pessoas preciosas Na sua vida A terceira A terceira lição Pelo caminho O caminho errado Você não vai chegar No lugar certo Que qualquer que seja O caminho da tua vida Pode ser no teu casamento Pode ser na tua profissão Pode ser no teu relacionamento Com os seus filhos Se você não começar Temendo ao Senhor Em tudo que você fizer O final desse caminho É morte Por isso que a Bíblia Está dizendo Que os loucos Desprezam esse ensino E tem gente Que pensa Que vai continuar Fazendo as mesmas coisas E obter resultados diferentes Isso quem falou Foi Einstein Esse é um aforismo Esse é um provérbio É impossível Você fazer As mesmas coisas E obter resultados diferentes Então o princípio Da sabedoria É você começar Temendo a Deus Em tudo que fizer Faça para a glória de Deus Quando a tua mentalidade Vai por um lado E Deus diz Que é para o outro lado Engole O orgulho E toma o caminho certo Engole o caminho O orgulho E pega o retorno Porque se não pegar o retorno Não vai chegar No caminho certo Há caminhos Que para o homem Parecem direitos Mas que no final São caminhos De morte Prioridades Corretas Se você não colocar Deus em primeiro lugar Você vai ter Muitas decepções Eu estou dizendo isso Porque tem muita gente Que pensa Que pode colocar Deus em primeiro lugar Na salvação Quem te diz Quem te disse Que você Na tua vida profissional Deus está em segundo lugar Ou em terceiro Ou talvez em lugar algum Quem te diz Que na tua vida Matrimonial Você pode lidar Do jeito que você quer Como alguém pode ser feliz E ter todo o dinheiro Do mundo E ter a família Com os filhos desviados Nas drogas Na prostituição Não Ninguém é feliz desse jeito O princípio é esse Ou Deus é prioridade Na tua vida Ou você vai ter fracasso Em alguma área Aonde estiver O teu tesouro Aí Estará O teu coração O valor da vida Não reside No número de dias Mas no uso Que nós fazemos deles Um homem pode viver muito E ainda assim Viver pouco A verdade é que você Pode viver do jeito Que você quiser Mas você a viverá Só uma vez Todos nós temos defeitos Somos humanos Somos pecadores Mas uma coisa Deus Quer que você entenda Para que você seja abençoado Você tem que dar o primeiro lugar Para Ele De verdade Se Deus não for o primeiro Na tua vida As coisas vão dar errado Meu irmão É que aquilo que você ama Aquilo que está em primeiro lugar No teu coração É aquilo que te atrai Existem muitas pessoas Que são atraídas Pelo dinheiro E vivem Por o dinheiro E o dinheiro Ao invés de ser um instrumento É um fim E a escraviza E a escraviza E há tantas pessoas Cheias de dinheiro Mas que a família é destruída A vida Não é completa Não é plena Mas pessoas Com mentes amplas São pessoas São pessoas ávidas Por aprender São aprendizes De uma vida inteira Que pessoas Com mentes expandidas Precisam Ter entendimento Das realidades eternas De que adiante Ao homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Uma mente expandida Precisa necessariamente De obedecer Esses três princípios Aprender Continuamente Ouvir Intencionalmente E colocar Deus Em primeiro lugar Jesus disse Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Amém Paulo Torgue 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 Deus